Opa, fala, tudo tranquilo? Roma, Sekiro, Sekiro, um mini guia para iniciantes do sistema de combate básico do jogo. Aqui eu não vou considerar nenhuma habilidade passiva, nenhuma arte de combate, nenhuma ferramenta. Não, é só aquela troca de porrada seca. O sistema básico mesmo do jogo, de atacar, defender, repelir, dar o parry, né? Esse tipo de coisa. Esse é mais focado para quem está começando agora, para quem ainda está meio perdido, está pegando a manha. Ou para quem ainda não pegou e entrou para dar uma olhadinha em como é que funciona o combate. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira dica que eu vou deixar aqui no vídeo é não spam o botão, o ataque. Não smag o botão, assim. Muito provavelmente o inimigo vai dar um repelir e você vai tomar uma borrachada na cara. Na maioria das vezes isso vai acontecer. Dependendo de quem você está lutando do inimigo, vai machucar bastante, machuca bastante. Então, evite o esmaga-butão aqui no Sekiro. Uma segunda dica que não é bem uma dica. É o seguinte, esqueça Dark Souls. Cara, limpe sua mente que não é a mesma coisa que Dark Souls. Se você por um acaso veio da franquia Souls. Bom, como é que funciona aqui o básico? O lobo tem a barra de vida, normal. Ali embaixo tem a barra de vida vermelha. E tem a barra de postura. Olha só. Ali a barra de postura aparecendo. Essa barra de postura faz exatamente isso aí. É a quantidade de porrada que você consegue aguentar antes de perder a postura. Eu vou perder a postura aqui de propósito. Quando você perde a postura, o lobo fica extremamente vulnerável. Alguns inimigos tem golpes mortais. Ou seja, se o inimigo quebrar sua postura dessa forma aí, pode ser que ele te dê um golpe mortal e arranque toda a sua vida de uma vez só. Então, o interessante é não perder a postura. É você jogar para não perder. E o inimigo? A mesma coisa. O inimigo também tem a barra de vida e também tem a barra de postura. Olha só. Eu vou bater nesse rapaz aí. Deixa ele terminar aí o xilique. Aí, vamos bater. No caso desse cara aqui é rapidinho, né? Que quebra a postura dele. É bem dois palitos. Vamos pegar o próximo ali. Ó, lá vem. Pô, lobo. Pera aí. Isso. Aí, ó. Olha lá a barra de postura dele. Aquele inimigo, ele é um pouco mais difícil. Dá para a gente trocar a porrada. Vamos lá. Vamos matar ele. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O básico é isso. Vida, postura, é assim que funciona. A postura é a quantidade de porrada que você consegue aguentar ali. Antes de sucumbir a um golpe mortal. O inimigo funciona da mesma forma. Agora é o seguinte, cara. Parry. Repelir. Você, o lobo, ele tem essa habilidade. Se você puxar a defesa na hora certa, você vai repelir o ataque. Então, você não vai ter dano de postura. E vai dar dano de postura no inimigo. O dano é muito alto na postura. Vamos fazer aqui contra esse rapaz. Deixa eu curar aqui. Ó. Porra. Isso. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o dano que deu na postura dele. Na hora que eu acertei o parry certinho. Vamos de novo, vou tentar. Olha lá. Ó. Então, essa é a utilidade do repelir, do parry. É você dar dano na postura do inimigo. Bastante, né. No caso desse inimigo aqui, foi bastante. Claro que, boys fight, por exemplo, você não vai tirar tanto dano de postura assim. Tem alguns inimigos mais fortes. Mas é assim que funciona. Então, como saber a hora que você tem que repelir... Vou pegar aqui na fortividade. Como saber a hora certa de repelir? Como troca porrada com o inimigo? Você vai reparar o seguinte. Durante a troca de porrada... O inimigo tem a capacidade de repelir também. E no momento que ele repelir, você defende. Curte só. Vai aparecer... Uma animação. Tipo, uma faísca. Um fogo saindo da espada dele. Do rapaz aí. Na hora que ele fizer o repelir. Olha só. Repeliu. Vamos de novo, vamos de novo. Repeliu. Aí é a hora que você puxa a defesa também. Porque se ele repeliu, ele vai vir com outro ataque. Ó, vamos lá. Repeliu. E agora vamos finalizar. Vamos esperar ali. Repeliu. Repeli. Finalizei. Essa é a troca de porrada que o Sekiro tem. Que é altamente satisfatório. Cara, é muito simples. O sistema de combate. Básico. É isso aí o básico. É isso aí. Altamente satisfatório mesmo. Esse lance da postura. E da... Do peli. Do repeli, né. E dos contra-ataques. Golpe mortal e tal. Extremamente satisfatório, cara. Muito legal mesmo. O básico, o básico do combate é isso aqui. Vamos aplicar. Um inimigo um pouquinho mais difícil. Que tem ali na frente. Tem um inimigo. Tem um general ali. Que é tipo um mini boss. Vamos lutar contra aquele general ali então. Dá pra pegar ele na furtividade por aqui, ó. Mas vamos no 1x1. Pra poder ver na prática isso. Que já é um inimigo um pouquinho mais forte. Olha lá. E ele já também não vai repelir muito. Ele vai ter golpes em que ele não vai perder o equilíbrio e tudo mais. Eu vou bater. Vou bater nele. Vamos bater, ó. Ó, ele... Esse já é um golpe que ele não perde o equilíbrio, né. Repeliu. Defende. Não repeliu. Vamos continuar batendo. Repeliu. Olha a postura dele lá, ó. Nem tirei vida. Aí. Vamos voltar pro meio aqui. Fazer a mesma coisa. Vamos bater. Deixa ele recuperar. Deixa ele recuperar. Bom é ir lá e tirar, né. Mas... Aqui é pra mostrar, né. Repeliu. Repeliu. Repeli. 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 Repeliu. Repeli. Ganhei. Então tá aí a troca de porrada do Sekiro. Básica, né. Às vezes em que eu pulei, que deu aquele símbolo vermelho na cabeça do general, é porque aquilo é um golpe indefensável. Tem alguns golpes indefensáveis, por exemplo, golpes de estocada, que você ainda pode, se você for bem preciso, você ainda consegue dar um repeli, um parry. Mas a gente tem uma habilidade passiva que é melhor e tal. Enfim, aqui é o básico mesmo. Eu tenho uma mania de ficar apertando a defesa, de ficar fazendo assim, ó. Quando eu não sei o tempo exato em que o inimigo vai bater. Às vezes é um golpe muito lento. E eu não sei o tempo em que eu tenho que apertar a defesa pra dar o pelry. Aí eu fico apertando. Geralmente eu consigo um repeli e eu consigo dar um danozinho de postura no inimigo. Tipo num boss, dependendo do inimigo. Eu tenho essa mania, cara. Não tem jeito. Eu fico apertando. Faço assim, ó. Não sei se deu pra pegar aí a minha técnica. Nesse rapaz aí não tá dando certo. É porque eu tô gravando, né. Tô mostrando. Mas eu tenho uma mania assim de ficar fazendo. Se você olhar os vídeos da série que eu fiz do Sekiro completo aí. Do início ao fim. Você vai ver que eu direto fico apertando desse jeito. Pra poder dar pelry. Repelir ataque. Uma outra parada que eu vou deixar registrada aqui no vídeo. É o uso da furtividade. Que, cara. Em algumas áreas funciona muito bem. Você consegue matar geral. Sem ter que fazer essa troca de porrada aí. Que eu fiz no começo. É claro. Você pode resolver na porrada. Sem problema nenhum. Mas. Mas. É um pouquinho mais complicado. Dependendo do local onde você tá. Aqui é um exemplo. Tem um cara ali. Na frente. Com um rifle. Tem dois aqui. Tem uma patrulha andando. Ainda tem um gordão fortão ali atrás. Então. A furtividade é bem útil, cara. É bem útil mesmo. Vamos usar aqui. Vamos tirar o mais forte. A gente. A gente pega esse cara aí. Aí. Ó. Ó o rapaz do rifle que eu falei ali. Vamos tirar ele. Isso. E tem uma patrulha. Andando ali. Por essa parte do mapa. Antes de tirar a patrulha. Vamos tirar. O inimigo que tem aqui. Olha só. Tá vendo? É um gordão. Ele é bem forte. Aqui para início de jogo. Trocar porrada com ele. É meio complicado. Então. Hit kill. Furtividade. Extremamente útil. O jogo. Ele não tem o total. Completo. Foco. Na furtividade. Ele te dá. A possibilidade. De utilizar. Mas. Não é 100% do foco. Porque tem algumas coisas. Bem bizarras também. Que acontece. Às vezes você está na frente do inimigo. O inimigo não. Não vê. Ou você mata o inimigo. E o outro do lado. Fica lá. De bobão. Não faz nada. Sacou? Não é para levar muito. Assim. Para a realidade. Não. Porque. Tem umas coisas. Bem bizarras. Mas use cara. Use. Porque é muito útil mesmo. Está aqui a patrulha. Que eu falei. Dá para pegar pelas costas. Olha lá. Eu vou deixar esse rapaz. Ali vivo. Porque ele é bom. Para mostrar esse esquema do parry. Fiz merda. Fiz merda. Agora eu vim quatro para cima. Quatro. Quatro rapazes aí. Para cima de mim. Esse aqui. Ele é fraco. Vamos curar. Vamos curar. Vamos tirar esse aqui. Olha a postura. É isso. Esse rapaz aqui é bom para mostrar o esquema do parry. Porque ele defende para caramba. Olha. Sabe o que eu falei. Que ele defende muito. Ele não vai defender. Olha a postura dele. Está na vala. Cura aí amiguinhos. Essa postura. Deu parry. Olha lá. Deu parry. Ele dá o parry direto. Deu parry. Ah é. Acabou a postura dele. Acabou a postura. Esse é o sistema de combate básico do Sekiro. Espero que o vídeo tenha sido útil para alguém. Se você já conhece um pouquinho mais. E quer deixar algum complemento. Adicionar alguma coisa ao vídeo. Coloca aí na seção de comentários. Mas lembre-se que a gente está focando aqui. Só na base mesmo. Sem arte de combate. Sem habilidade passiva. Sem as ferramentas. A moral é o cara. Para quem não conhece. É pegar esse básico. Porque depois que você aprende isso aqui. Cara. Encaixar ali uma machadada na cabeça. Ou uma shuriken. Ou alguma arte de combate. Um daquele. Ishimogi duplo na cara. Fica mais fácil. Você abre um pouquinho. A sua visão. A forma como o jogo funciona. Beleza. Então. A gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. 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 Obrigado.